Boa noite Brasil! Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês também não ficam sentidos depois da eliminação? Ah, eu sempre fico. Mas calma, estamos na reta final da vila. Mas agora você vai ficar sabendo o que estava acontecendo na vila antes da eliminação de ontem. Olha só! Eu saí ontem quando vocês falaram que tinha um limão escondido. Nossa, a história. Ali, mas o Thiago quer falar. De novo? De novo limão escondido? De novo. Eu acho que eu já virei meme com esse negócio do limão e do... O que? O que rendeu? Foi tu, o limão? Foi tu, o limão? Foi o quê? Foi tu, o limão, que botou ali? Não sei. Ué, mas tá falando... Eu tô falando da Rússia. Mas foi tu? Foi meu, Thiago. Eu coloquei o limão pra poder fazer essa trollagem por causa que eu achei injusto ele ficar xingando muito a Nathana por causa de um limão. Surreal. A gente descobriu agora que foi a J e o limão. Eu vi de novo. Eu vi o potinho ali. Ela falou que é ela que te ofereceu. Não, ela não me ofereceu. Eu falei, quem que pôs aqui? Não foi isso que ela falou? Não, ela falou... Que ela te ofereceu por causa da sua garganta. Gravado. Que... Ou ela queria causar uma intriga na casa inteira de novo, ou ela queria botar no da Nathana. Porque não faz sentido nenhum fazer uma brincadeira com algo que já teve atrito na casa. Foi ou não foi, Di? O quê? Eu tava caçando o limão e você colocou o limão ali que eu tava procurando. E aí eu falei com você. Eu falei, tem o limão. Você não achou. Eu falei, tem o limão ali. Não, eu olhei o limão. Falei, já puseram de novo. Você olhou pra mim com uma carinha assim. Ficar brincando com coisa séria, uma hora vai destoar. E era só ela reconhecer ali que foi uma brincadeira mal compreendida, não sei, e pedir desculpa e tá tudo bem, meu. Ok, ok. Ficar brincando com coisa séria que já aconteceu e deu briga, não é da hora, Di. Porque você tava com o negócio, você ia fazer o chá, aí eu fui pegar o limão pra você. Aí você falou, quem que escondeu o limão? Aí você ficou me olhando pra mim. Eu falei, não fiquei mentindo. Eu falei, olha, Di. Você viu, agora você assumiu, não foi isso que achou? Eu assumi? Você que tem que assumir, você que esconde, truta. Porque uma coisa é você falar que achou, outra coisa é eu falar. Mas eu achei. Na hora, porque era uma brincadeira, não era uma coisa pesada pra mim. E ele não pegou no limão, deixou ele lá em cima. Oi, galera. O Jonas falou hoje cedo, mais uma vez aconteceu, tá? Mais uma vez esconderam o limão ali em cima, ontem no caso. Já deu a confusão do caramba sobre essa questão de esconder comida. Então, mais uma vez esconderam. Fui eu. Beleza. O Jonas falou o que você fez na brincadeira. Pra mim, ou você tá querendo... Falou ontem ou hoje? Falou hoje? Pra mim, ou você tá querendo... O cara não tava ontem. Mas você soube ontem, né? Mas eu não falei ontem. Não importa se foi ontem ou se foi ontem ou se foi ontem. Não importa se foi ontem ou se foi ontem ou se foi ontem. Não importa, mas tem que pode falar. Tudo bem, fala. Eu tô falando. Pra mim, ou você tá querendo... Pra botar lá de novo. Ou você tá querendo criar uma intriga na casa que é onde não existe, onde tá todo mundo em paz. Sua opinião. Eu acredito que todo mundo aqui esteja com fome, tá? Seja um limão, seja um... Seja três panelas de arroz na madrugada. Que a sua amiga fez e você não falou nada. Que você fez. Já dizia minha mãe, brincar com coisa séria é coisa séria. Beleza, pra mim não tem justificativo, porque faltou arroz, eu vou esconder o limão. Ninguém escondeu nada aqui. Ninguém escondeu arroz, ninguém escondeu nada. O arroz tava ali. Quando eu assumi aqui como dono, eu falei, cara, quem quiser, igual as meninas ontem, pode pegar a leite. Para de ser fome. Para de ser fome. Para de ser fome. Você é folgado, é demais, truta. Escuta o cara, mano. Dá licença que eu tô falando. Eu sou mentiroso. Você mentiu. Dá licença, deixa eu falar. Eu acabei de dizer que quem quiser pegar pra fazer, pra comer, pode pegar, pode comer. Eu não tenho problema nenhum. Só não pode esconder comida nessa casa. Deu pra entender? Eu não escondi, eu já falei que eu tava brincando. E aí eu mostrei. Vamos lá. Aí eu já não chegou. Eu botei na hora. Aí eu botei na hora. E aí eu já não chegou falando. Eu tô com dor na garganta. Eu vou fazer um chá. Deixa eu ficar grátis. Obrigada, grátis. Aí o que que acontece? Aí ele foi e falou que eu tava com dor na garganta. E aí, como eu fui, não foi de maldade? Quem tava com dor na garganta? Ele, não foi? Que eu tava com o negócio. Aí eu falei assim. Ok, eu falei, ó, tem um limão lá em cima. Eu tava brincando, já falei. Aí ele pegou. Deixa eu falar. Fica me interrompendo também, que saco. Aí eu fui e peguei. Eu falei, ele pegou, já começou a se alterar. Fui e falei, fui eu que peguei. Pois é. Aí hoje de manhã, ele chegou que eu falei que você é mentiroso. Chegou e falou, eu achei. E eu sou mentiroso? Claro, você falou. Eu sou mentiroso, Zidane? Você brinca com coisa séria e eu sou mentiroso. Aí ele chegou e falou assim. Eu achei o limão ali que não sei o quê. Como se eu não tivesse contado. Que era uma brincadeira. Só que aí ele falou, é, eu achei o limão ali. Que não sei o quê. Aí eu falei, tá mentindo. Você tá comprando briga errada. 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 E aí você vem falar assim que agora, irmão, eu não sei que você mentiu. Na minha cara. O que eu falei que você mentiu? Eu menti pra você, Zidane? Olha como é que é que é essa manhã. É viaja de mim não, Tô. Viaja de mim não. Tem um momento que eu mentir, Zidane. Você falou que você é atchou. Você falou que você é atchou. A voz é alta e eu não consigo jogar no seu topo. Ela já sabia do fato, fez aquilo propositalmente. Não foi sem querer. Gente, vai ser rapidinho. Todo mundo presta atenção. Pra gente, então, ter desencontro de informações até também. Geralmente, quando a gente fala, as pessoas se calam e escutam. Até pra gente conseguir absorver de fato o que a pessoa está falando. Certo? Às vezes, a gente toma muitas dores das pessoas. As pessoas acham que as pessoas, por estar naquela condição, por exemplo, a condição da dona Geni, de ser cozinheira, às vezes as pessoas acham assim. Ah, ela tem que sair. Ou ah, é só ela que cozinha. O primeiro ponto que eu queria delimitar aqui é o seguinte. Vamos nos preocupar mais com a gente mesmo e parar de achar que a pessoa está insatisfeita por alguma condição. Então, colocar a dona Geni ou quem quer que seja na cozinha vai dar conta do recado. Eu posso colocar uma pessoa de 20 anos que é uma pessoa de 70. O segundo ponto, e nesse ponto, eu peço desculpa também, porque ontem, nós, inclusive eu, estava na hora que fizemos a comida. Por exemplo, risoto, por exemplo, leite. Até refletindo sobre a situação, eu puxei um pouco pra minha responsabilidade, porque na outra casa eu passava tanta fome, que quando eu cheguei aqui, eu me deslumbrei. E aí eu queria comer, eu queria beber leite. Então, assim, eu não pensei, eu não tive a empatia de fato de pensar que hoje poderia ter faltado leite, entendeu? Mas, concordo um pouco com a dona Geni, mas discordo em outras partes, em que sentido? No sentido de quê? Se a gente percebe que tem muito arroz ali, e no outro dia a gente sabe que muito ou pouco vem, não acho que seja um erro a pessoa cozinhar um pouco, desde que ela pergunte pras pessoas se elas querem. não acha que ela precise pedir autorização pra dona Geni ou pra qualquer pessoa que esteja na cozinha. Por quê? Porque ali é um horário atípico. Todos os leites são esvaziados, que eu uso, são esvaziados, tanto que eu faço questão de cortar os copos. Porém, a briga foi por causa de outras falas, que eu não quero falar mais, que a gente já se resolveu, e depois se ela quiser conversar comigo, a gente conversa, se ela quiser, também tá tudo ok. Eu só não comentei com você, porque eu não vi necessidade nenhuma. Não foi por causa da comida. É, até quando eu levantar a porta do leite, eu só falei, cara, tudo bem. Foi nem por causa do leite que a gente brigou, a gente brigou por causa das falas, que me... entendeu? Na madrugada a gente inventou de fazer um arroz doce, tinham seis litros de leite na geladeira, estavam todos abertos, eu acho que foram ali acabando abrindo por um, não utilizaram, e aí foi estragando, então falta de consciência da galera. Sim, eu cheguei ontem, tô querendo ter empatia por vocês, porque vocês que estão há 12 dias não conseguem ter pelos outros. Posso falar rapidinho? Ah, tá, ela tinha pedido, desculpa, vamos lá. É o seguinte, é que eu vejo que mesmo a gente tendo todos os nossos problemas, os nossos casos, eu vejo que lá no fundo, cada um a gente tem empatia um pelo outro. Então eu queria agradecer, não sei se eu vou ficar ou não, eu queria agradecer a cada um que, sabe, que teve empatia não só por mim, mas pelo outro, que acho que todo mundo, num conjunto, a gente mesmo no meio de briga, no meio de confusão, a gente consegue se ajudar, e a gente consegue de fato ser uma família sem se odiar, a gente tem nossas brigas, mas a gente não se odeia. E é isso aí. Você, por que você tá chorando? Porque eu tô me sentindo culpada, né, de um monte de gente tá indo, sei lá, como se eu tivesse acabando com o sonho do povo. Isso aqui é o jogo, se fosse você, aquele negócio lá de sua mãe chorando que é a minha, é isso, se não fosse, ao contrário, era você que tava lá, você sabe? Eu vi o povo se arrumando, arrumando a mala pra ir embora, eu fiquei triste, eu falei, caramba, eles vão embora por causa de uma indicação minha. Pode parar com isso, se sentir culpada do quê? De um jogo? Se não fosse um jogo, fosse a vida real, ok, mas eu... Peço desculpa a quem não ficou, não ficou feliz com eu cozinhando, que queria dar espaço, eu sei que às vezes faltou isso de mim, mas eu vou melhorar, e eu tô melhorando, e aí eu vim aqui pra melhorar, não que só pra acertar. Todos têm direito de errar, tá? Desculpa por nós todos ter discutido hoje, não vou levar isso pro meu coração. Desculpa, cada um aqui que eu me agulho, tá? E eu vou votar, tem fé em Deus que eu vou votar. O Brasil votou muito, e quem fica no jogo é você, Rambo! Pode voltar, Guipa! Mas eu vou aguentar isso, eu sei, Rambo! De Albu! E vocês, obrigada pela dedicação nessa jornada. Podem sair, um beijo no coração.